Olá, a Agência Nacional de Transportes Terrestres marcou para setembro de 2013 o leilão do trem Bala, que vai ligar o Rio de Janeiro a São Paulo e a Campinas. As empresas interessadas em construir e operar o trem de alta velocidade têm até o dia 13 de agosto para enviar as propostas. O prazo de concessão será de 40 anos e o custo estimado do projeto é de 35 bilhões de reais. É sobre esse assunto que vamos conversar no NBR Entrevista com Bernardo Figueiredo, presidente da empresa de planejamento e logística. Tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui com você. Prazer é nosso em conversar com você. Bom, pra gente começar, o trem de alta velocidade a gente sabe que já é uma realidade em vários países, mas como é que vai funcionar aqui no Brasil? Olha, a diferença fundamental do nosso projeto, do projeto que existe no resto do mundo, é que nós estamos procurando trazer a maior participação possível da iniciativa privada. Mas, assim, tecnicamente nós estamos buscando a tecnologia de ponta no mundo, a condição de qualificação no edital, buscando operadores de qualidade. Então, assim, nós vamos ter um trem de alta velocidade aqui comparável aos melhores trens de alta velocidade do mundo inteiro. E qual é a vantagem desse meio de transporte? São inúmeras vantagens, assim. Do ponto de vista geral, é uma solução de transportes que é sustentável do ponto de vista do meio ambiente, ela tem alta capacidade, então é um investimento que você faz uma vez e vai ter aquele serviço por um prazo muito longo, assim, não tem limite de capacidade, praticamente no trem de alta velocidade. E para o usuário, é um serviço incomparavelmente melhor do que qualquer outra alternativa. É um serviço seguro, é um serviço amigável, confortável, a pessoa pode circular no trem, pode ir para um bar, pode fazer reunião, pode usar internet, celular, é confortável, não tem atraso. Assim, o atraso médio no Japão é 20 segundos por ano. Então, assim, tem horário previsível, não tem cancelamento de viagem por causa de tempo. Então, assim, além de ser um serviço de alta qualidade para quem usa, do ponto de vista geral, é um transporte econômico, do ponto de vista ambiental sustentável e com alta capacidade. É um investimento que você faz para o resto da vida. Bom, você falou em economia, né? Quanto que deve custar, em média, a passagem para esse meio de transporte? Olha, os nossos estudos indicam que a passagem vai girar em torno de 150, 200 reais a preço de hoje. A tarifa teto, quer dizer, o máximo que pode ser cobrado é 250 reais a moeda de hoje. Então, assim, ele vai ser mais competitivo, ele vai ser competitivo com o avião quando o avião tem promoção de passagem baixa. Bom, e ele vai beneficiar não só essas três cidades, né? Por onde ele vai passar, mas todo o setor, né? Deve ser desenvolvido por conta aí dessa mudança. É, esse é um aspecto interessante porque ele tem muitos efeitos positivos externos ali. Indiretos, digamos assim. Indiretos, é. Assim, do ponto de vista industrial, nós vamos absorver a tecnologia também de alta velocidade. A gente vai ter um processo de nacionalização crescente da fabricação de componentes do projeto. Do ponto de vista do desenvolvimento regional, ele é um instrumento importantíssimo para a desconcentração industrial, desconcentração urbana. As pessoas vão poder morar em São José dos Campos, em Volta Redonda e trabalhar no Rio, em São Paulo, porque é um transporte rápido, previsível e competitivo. Então, assim, você propicia esse eixo entre o Rio, em São Paulo e Campinas a promover uma melhor ocupação regional do solo e ser um instrumento de desenvolvimento de regiões que ainda estão inibidas por falta de uma logística adequada. Feito o leilão, qual é o próximo passo? Paralelo a esse processo que a gente vai fazer do leilão, nós estamos fazendo o projeto final de engenharia, o projeto detalhado de engenharia, que é o instrumento fundamental para a contratação da obra, da construção da linha. O investidor agora vai investir nos equipamentos, nos sistemas de sinalização, mas ele precisa receber a infraestrutura, que é a via com as estações. Então, isso nós vamos contratar em 2014. Então, assim, a gente pretende encerrar esse projeto até o primeiro semestre de 2014 e contratar a obra em 2014. Em julho, agosto, a gente tem a definição do vencedor. A gente finaliza o projeto já com a participação da tecnologia e aí, ano que vem, a gente contrata a obra para ver se a gente consegue operar em 2018. Então, a previsão para que as pessoas tenham acesso ao trem de alta velocidade, vocês estão trabalhando com 2018? O nosso meta de trabalho é 2018. A nossa obrigação contratual é 2020. Então, a gente está perseguindo antecipar dois anos do que é a data limite que a gente tem para fazer a infraestrutura. Bom, essa não é a primeira tentativa de se fazer o leilão do trem de alta velocidade. No ano passado, vocês tentaram, mas não houve apresentação de propostas. Vai ser diferente esse ano? Aliás, vai ser diferente em 2013? Com certeza, vai ser diferente. Nós, na primeira, assim, como eu te disse, o grande diferencial que nós estamos buscando é ter a maior participação possível da iniciativa privada. Nós tentamos, no primeiro leilão, que ela assumisse 100% do projeto. Nós temos convicção de que o projeto é bom, ele é rentável. Agora, temos que reconhecer que ele envolve um risco muito grande. Então, a iniciativa privada não se dispôs a correr o risco. E aí vocês mudaram? Aí nós mudamos, segregamos o risco, segregamos os investimentos e agora eu acho que não tem, pelo menos a percepção que a gente tem no contato com os investidores é que não vão ter problema esse ano. Então, vai ter investimento da União e também da iniciativa privada. Como é que ficou essa divisão? A EPL vai participar como acionista de 45% do capital. O governo está disponibilizando uma linha de financiamento equivalente a 70% do investimento em condições adequadas para o projeto. Então, nós vamos ter uma participação pública como acionista e uma participação pública como investidor. Mas toda gestão é privada e o projeto, assim, a nossa expectativa de retorno a esse investimento que nós vamos fazer como acionista é da ordem de 11%, 12%, o que é um bom retorno hoje, considerando o custo de capital. E já existem empresas interessadas? Vocês têm conhecimento disso? Nós temos pelo menos 5 grupos que têm tido reuniões sistemáticas, tanto com a agência quanto com a EPL e que se mostram firmemente interessados. Tem o grupo alemão, o francês, o espanhol, o coreano e o japonês. Assim, que são, na verdade, grupos empresariais desses países, né? Então, eu acho que a gente vai ter um processo disputado. E há alguma preferência? Não há empresa brasileira nacional ainda participando? Não há? Vocês têm preferência de ser uma estrangeira? Não, assim, necessariamente, nessa fase, tem que ser uma empresa estrangeira, porque ele tem que... A tecnologia, né? Ele tem que ter a tecnologia e tem que ter a experiência nesse tipo de operação, né? Agora, é desejável que tenha associação com a empresa nacional, porque embora a EPL vai absorver a tecnologia e vai disseminar isso no mercado, você ter sócios nacionais sempre é interessante para as duas partes, porque, do ponto de vista do investidor estrangeiro, ter um parceiro que conhece melhor o mercado, que conhece melhor o país, a dinâmica do país é interessante. E, do ponto de vista da empresa nacional, ela vai adquirir um know-how diferente e moderno. E você contar que a mão de obra deve ser a maioria brasileira, né? Não, a mão de obra, com certeza, é brasileira, com certeza. Bom, quais são os deveres, as obrigações da empresa que vencer esse leilão? Ela vai ter que fazer todo o investimento na aquisição de trens, na aquisição do sistema de eletrificação das linhas, porque a energia é a energia elétrica que movimenta esses trens, na sinalização e no centro de controle da operação do trem, enfim, na instalação da empresa e ela vai ser a prestadora de serviço. Então, ela é responsável também pela operação dos trens, pela definição dos horários e pelo controle da operação. Esse tipo de transporte é uma tendência mundial? É o caminho daqui para frente? Hoje é o caminho que todo mundo está seguindo. O trem, a ferrovia, voltou a ser competitiva nesse mercado em função do aumento de velocidade. Quer dizer, o fato de você ter trens mais rápidos tornou a ferrovia competitiva com o avião. Então, assim, onde se implantou trens de alta velocidade em distâncias equivalentes a essa que nós estamos trabalhando aqui no Brasil, o atendimento aéreo praticamente desapareceu, porque o trem oferece muita vantagem para o usuário e ele tem custos muito baixos, então ele é muito competitivo. E a gente espera que isso aconteça no Brasil também, até para a gente criar novas opções para o desenho da malha aérea, para a utilização dos aeroportos. Quer dizer, tirando a sobrecarga dos aeroportos, principalmente desses aeroportos Congonhas e Santos Dumont, que fazem praticamente o atendimento da ponte aérea, eles seriam liberados para fazer também outros atendimentos. Então, a gente economiza também no esforço de investir em aeroportos e na aviação de uma forma geral. E isso gera concorrência entre os setores e isso é bom para o consumidor, né? É, no final o que a gente busca é que o consumidor ganhe. Esse é que é o grande objetivo. Ele vai ganhar porque vai ter um serviço infinitamente de maior qualidade do que as outras alternativas, um serviço sustentável, porque é de baixo custo, de alta capacidade. Então, eu acho que ganha todo mundo nesse projeto. A construção do trem de alta velocidade na região sudeste pode abrir caminho também para esse modelo também em outras regiões? Por exemplo, aqui em Brasília, ligar Brasília à Goiânia? Nós temos no PAC já indicado o estudo de viabilidade, que a EPL deve começar a fazer também agora, de mais três projetos de extensão dessa rede, que é ligar essa linha, São Paulo, Rio, São Paulo, Campinas, que ela será ligada para Curitiba, para Belo Horizonte e para o Triângulo Mineiro. É isso que está indicado no PAC. Então, nós vamos começar a fazer esse estudo. Brasília e Goiânia poderia ser uma extensão dessa linha que vem até o Triângulo. A continuidade natural dela seria, talvez, passar por Goiânia e Brasília. E qual é o custo total dessa obra, desse investimento? Nós estamos trabalhando com a estimativa de R$ 35 bilhões, sendo que R$ 8 bilhões são investimentos a serem realizados nessa etapa agora e R$ 27 bilhões na construção da infraestrutura. Está certo, eu agradeço muito a sua presença aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Foi um prazer, estou sempre às ordens. Muito obrigada mais uma vez. Outras informações na página da Agência Nacional de Transportes Terrestres. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.